Olá, boa tarde. No ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras anunciou redução do preço da gasolina em 3%. A partir de hoje, os preços já estarão mais baratos nas refinarias. É a maior redução dos valores da gasolina e do diesel combustível de 2018. E o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que apure a existência de cartel no setor de combustível. Para ele, o consumidor tem o direito de escolher o preço mais baixo. Encaminhamos ao presidente do CAD uma solicitação para que a nova política que está sendo implementada pela Petrobras, ela gere as consequências no bolso do consumidor. A disputa, a concorrência entre os fornecedores é que fixa preço e o consumidor tem direito a ter o preço mais baixo, escolher o preço mais baixo. Isso só se dá quando existe concorrência, quando não há cartel. E o que nós estamos vendo é que os resultados já obtidos quando há queda no preço da Petrobras, essa queda não se reflete nas bombas de gasolina. Ou seja, o consumidor não está sendo beneficiado por essa nova política. E em uma entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, na manhã de hoje, o presidente Michel Temer confirmou a determinação do governo de fiscalizar a atuação dos postos de combustíveis. Nós recuperamos a Petrobras, recuperamos com o aumento do valor de suas ações, com a sua atuação muito eficiente, né? E lá decidiu-se fazer os aumentos ou as reduções de acordo com os preços internacionais. Então, ora tem aumento, ora tem redução. Muito bem. Quando tem aumento, os distribuidores, enfim, a bomba de gasolina registra o aumento. Quando tem redução, não registra redução. Daí se vem o novo aumento, o novo aumento é sobre o preço anteriormente cobrado. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos botar a Polícia Federal, o CAD, atrás dessa fiscalização, para exatamente impedir essa espécie quase de, digamos, de agressão ao consumidor. Nós queremos que isso seja cumprido. Essa providência já está sendo tomada. Além da recuperação da Petrobras e da fiscalização dos preços dos combustíveis, O presidente Michel Temer também falou sobre a reforma da Previdência na entrevista à Rádio Guaíba. Mais do que importante para o país, é importante para os aposentados, importante para os pensionistas, importante até para os servidores públicos, porque você sabe, Rogério, com esse déficit no ano passado de cerca de 270 bilhões, com o anúncio de um déficit no ano que vem de mais de 310, 320 bilhões de reais, daqui a pouco vai ter que cortar a aposentadoria, pensões, vencimentos de servidores públicos, como, aliás, você sabe que aconteceu em estados brasileiros e aconteceu em estados estrangeiros. Veja o caso da Grécia, o caso de Portugal. Confio muito que hoje o povo já está consciente que é fundamental fazer essa reforma, porque, em primeiro lugar, me permita dizer, ela não atinge os mais carentes, os mais pobres. Ela não alcança, aliás, estão todos preservados. Beneficiar os mais pobres, acabar com privilégios e equilibrar as contas públicas são os principais objetivos da reforma da Previdência. E para discutir o assunto, o assessor especial da Casa Civil, Bruno Bianco, e o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, participaram hoje, ao vivo, do programa Por Dentro do Governo, aqui da TV NBR. Radialistas e ouvintes de todo o país tiraram as suas dúvidas sobre as mudanças na Previdência após a reforma. Caetano tranquilizou os cidadãos, falando que nenhum direito adquirido será retirado e garantiu que a Previdência vai continuar oferecendo renda para quem precisa. Todos aqueles que completaram suas condições de acesso ao benefício e estão recebendo seu benefício regularmente, podem ficar completamente tranquilos que vão continuar a receber o benefício da mesma maneira. Esse é, inclusive, o próprio objetivo da reforma da Previdência, que é manter o pagamento dos benefícios previdenciários. Eu penso que esse sistema de Previdência seja, para o Brasil, o mais adequado. A reforma da Previdência caminha nesse sentido e faz com que, cada vez mais, esse sistema possa ser sustentado, fazendo uma equalização de ativos e inativos. Com o envelhecimento da população, o sistema de aposentadoria do país está cada vez mais no vermelho. Aqui nos estúdios da NBR, Marcelo Caetano garantiu que a reforma vai deixar a Previdência sustentável e garantir a continuidade do pagamento dos benefícios. E mais do que isso, os reflexos vão ser sentidos no bolso do cidadão. Quando a gente está falando da Previdência, é um problema de uma dimensão muito maior. Por quê? Aí é conta pública do país como um todo. Então, o Brasil precisa ter contas públicas equilibradas, assim como as famílias precisam ter contas públicas equilibradas, porque isso garante um ambiente de taxa de juros mais baixa. E com a taxa de juros mais baixa, aí sim, vem o que interessa para a população. As firmas investem mais e, com isso, se cria mais emprego, se dá mais emprego e mais salário para a população como um todo. O governo espera que a reforma seja votada até o dia 28 de fevereiro pelo Congresso Nacional e alerta que o adiamento da aprovação pode prejudicar o país num curto prazo. A gente trabalha no quadro da aprovação da reforma da Previdência justamente para impedir um quadro de elevação de tributos no Brasil. O Brasil já tem uma carga tributária muito elevada. O brasileiro já paga de um ano do seu trabalho, já entrega aos governos quatro meses de ano do seu trabalho como tributos. E a gente procura aprovar a reforma da Previdência justamente para impedir esse tipo de situação. Ainda sobre este assunto, esta semana o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, apresentou uma nova versão do texto sobre a reforma da Previdência. Foi incluída a pensão integral para famílias de policiais mortos em serviço. O novo texto também reduziu o tempo mínimo de contribuição para os trabalhadores da iniciativa privada, que será de 15 anos, e manteve os 25 anos como tempo mínimo de contribuição para os servidores públicos. O comércio varejista acumulou alta de 2% em 2017, após dois anos de queda. Os números são do IBGE. A venda de imóveis e eletrodomésticos influenciou o resultado após a queda nos juros. O setor de hipermercados também ajudou no resultado. E pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou a inflação de janeiro divulgada pelo IBGE. A taxa ficou em 0,29%, a menor para o mês, desde a criação do Plano Real, em julho de 1994. Para o ministro, a inflação baixa permite a queda dos juros e, com isso, a roda da economia gira mais rápido e aumenta o consumo, o investimento e o emprego. Meirelles reafirma que, depois de anos de volatilidade, o país volta ao caminho da estabilidade econômica. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri